Salve galera! Tudo beleza? New Raiden trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Um vídeozinho curto, objetivo aqui, de uma notícia de hoje, que eu achei relevante pra vocês. Agradecer o feedback de vocês do último vídeo aqui dos Games With Gold e de outras regiões. E no dia 15 vamos ver se aparece mais alguma coisinha pra vocês. Se tiver algum jogo diferente, alguma live de outro país, eu trago o vídeo pra vocês. Vai ser enrolação, vamos embora pro vídeo aí. Então galera, hoje foi anunciado um joguinho na live, o jogo Blaze and Monster Machines Axle Seat Racers. Ele tá de graça na Xbox Live. Porém o jogo é listado em várias lojas do varejo a 30 dólares. E ele tá gratuito aqui na loja. Resgate aí, a galera não sabe se é bug ainda. O jogo custando 30 dólares novo. Dessa empresa aqui, Outright Games. Eu tenho alguns jogos dela, essa produtora já enviou umas kits pra mim né. Ela já fez aqui o Ben 10, o Hora da Aventura, Hotel Transylvania, Patrulha Canina, aquele Crayola Scoot, Angry Dolls. Ela já fez bastante franquia lá. Ela já fez alguns jogos bem produzidos né. E esse aqui parece ser um jogo de carrinho bastante interessante. Eu vou deixar pra vocês o link aí embaixo. Resgate o quanto antes, assistam esse vídeo. Vou deixar baixinho aqui. Pra quem tem criançada em casa e curta esse tipo de jogo, são jogos bem produzidos dela ali né. E de graça aí né. Resgate, a gente não sabe se é algo temporário né. Quem sai lucrando é gente né. O jogo tá de graça hoje, a gente já resgata aqui já. Parece ser bem divertidinho ali. Eu olhei as conquistas do jogo no True Achievements. Parece ser bem tranquilo pra fazer o meu G. Ela tem 4 players ali, um multiplayer de sofá ali né. E é isso aí galera. Um videozinho curto, rápido, só pra avisar vocês aí. Resgate o game aí. E é nóis. Beleza então pessoal. Um videozinho curto, rápido, objetivo, pra avisar vocês aí. Caso for um bug né. Todo mundo tem a oportunidade de resgatar um jogo aí. É, lançamento né. Se for no caso 30 dólares mesmo ali. Vocês resgatando, mandando pra biblioteca. É o intuito do video né. Ele tem até uma DLC aqui né. Vem junto com o game aqui. O pacote de pilotos. Vem junto aqui no pacote. Dessa DLC que eu vou deixar o link em baixo pra vocês aí. Resgate o quanto antes aí né. A gente não sabe ainda se... Se algo temporário, se é um bug na loja. A produtora tá cobrando 30 dólares pra esse jogo. Mas ele tá de graça aí né. Resgate e é isso aí galera. Obrigado que eu acompanho até aqui. Deixa um like aí se você resgatou o game. Até o próximo video. Fui.